Foi aberta hoje uma exposição que pretende instigar as pessoas que decidirem visitá-la. Inusitada desde o título, a mostra pretende expor obras e ainda será possível acompanhar o trabalho do artista durante a execução. Essa exposição é inédita, até pelo tema dela, ela é inédita. Eu nunca vi nenhuma exposição chamada Primeira Bienal individual. Eu me propus trabalhar diariamente de 1 às 18 horas, em várias telas e uma grande, que é de 5 metros, que vai se chamar Jardim das Delícias. O amor de Paulo Mendes Faria pelas artes plásticas começou com uma simples visita a uma galeria. Nada acontece por acaso, né? Então me levaram para a 2ª Bienal de São Paulo em 1953. Eu tinha 6 anos. Aí vi Guernica, vi Dijanira, quadros imensos e tal. Aquilo ficou na minha mente e um belo dia virei artista. Eu queria ser muitas coisas, então resolvi ser só artista. Ele já realizou dezenas de exposições pelo Brasil e no exterior. Já participou da Bienal de Londres, entre outras. O trabalho de Paulo é realizado de forma livre. Na verdade, eu não sou pintor, eu sou artista plástico. Então eu uso qualquer objeto, qualquer coisa que tenha cor, forma e textura. Então eu trabalho em várias dimensões, inclusive em foto, em vídeo e tal. Hoje em dia o artista tem muito recurso e não precisa ficar só usando tintas e pincéis, mas também pinto. Com um pedacinho do ateliê no Centro de Cultura, Paulo deseja despertar em cada visitante o desejo de produzir arte. Eu dou oficinas e cursos e tal. Eu costumo provocar a pessoa, não ensino exatamente aquilo que eu faço. Eu ensino o que eu sei. Então, por quê? Porque não adianta a pessoa ficar copiando o que eu faço. Vai ser mais um, né? Não tem graça. Então eu estimulo que cada um bote sua criatividade para fora e se desenvolva individualmente. As peças estão sendo expostas no Centro de Cultura, na Galeria Aloysio Magalhães, até o dia 2 de maio. Os horários disponíveis são de terça a sábado, entre 1 e 6 da tarde. A entrada é gratuita. Cada um tem um artista escondidinho. E eu descobri lá os 6 anos de idade. Eu tenho que de vez em quando me lembrar que eu pinto como criança para criança. Eu tenho que de vez em quando me lembrar que eu faço isso.